Nossa, tem uma cor laranja, ó, que brisa É, mano, vai, bora Bora! Aí, já escolhi o meu melhor É o quê? Eu sou filha da puta Já escolhi o meu melhor pra ganhar Coitado Vou lá, lá, vou ganhar, ó, ó, que bichos, ó Ganhei, chupa Ai Ah, mano, não para Para, né, é óbvio que a gente vai parar, né Você que manda Eu sou filha da puta pra caralho Não precisa parar por enquanto, vai só subir Tchau Eu voltei Morre aí, Gabriel Morre, cacete Eu não morro Eu sei, né, o que que tá acontecendo Mano Oh, oh, que isso Pô, combinado, era a Focal Gustavo Nossa, mãe, volta Nossa, cê errou Nossa, cê é um lixo, cara Cê é um lixo Vai aprender a jogar Cê é um mer... Ai Só esperando pessoas para poder matar Ai, cacete Vai, cai daí, mano Sai Olha esse gordo Não Falou Ehm... Tchau, tchau.